Vocês me ouvirem. Por iniciativa do prefeito, igual aqui presente, da Secretaria Municipal de Educação, uma pessoa de Adalmira Cajoais, a nossa nova secretária de Educação, nós pensamos em ofertar a vocês um kit como forma de incentivo e pedir nesse momento para que vocês lembrem dessa preocupação que a gente precisa ter com relação ao Covid-19. Diante da quantidade, nós não temos como proporcionar um distanciamento dentro dos ônibus. Então a gente vai pedir para que todos usem a máscara, só devem entrar no ônibus se estiver de máscara e procurem, tentem evitar as conversas, usem o álcool que a gente está ofertando aqui dentro do kit e evitar as conversas para que a gente se cuide, se proteja, que acima de tudo está a vida. Então nesse momento a gente deseja sorte para cada um de vocês, conforme está a frase aqui no nosso kit, façam o seu melhor, acreditem nas potencialidades que vocês têm e boa sorte do fundo do nosso coração para cada um. Ok? A gente vai começar a entrega do kit, a gente vai só conferir o nome, colocar a X, a coisa rápida, os motoristas já vão dizer as contas que eles vão seguir. Ok? Muito obrigada. A gente vai passar aqui, porque não vai passando e pegando. Vamos para cá? A gente vai passar aqui, porque não vai passar aqui, porque não vai passar aqui. A gente vai passar aqui, porque não vai passar aqui, porque não vai passar aqui, porque não vai passar aqui.